Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Rottweiler salta de carro em movimento e ataca a mulher que passeava com cão e filho. Acidente aconteceu neste domingo dia 5, em Ribeirão Preto. Vítima sofreu ferimentos leves, mas passa bem. Uma mulher ficou ferida depois de ser atacada por um cachorro da raça Rottweiler neste domingo dia 5, por volta das 20 horas, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto, São Paulo. A mulher, o marido, o filho de 3 anos e o cachorro de estimação da família caminhavam pela calçada e o carro onde estava o Rottweiler se aproximou da faixa de pedestres. O caso aconteceu no cruzamento das ruas Franco da Rocha e Barão de Mauá e foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver que o cachorro pula a janela do veículo em movimento e corre na direção da família. O homem pegou a criança no colo e a mulher pegou o cão de estimação. Todos correm em direção a uma praça na rua Franco da Rocha na tentativa de escapar do ataque. Mesmo assim, é possível ver que o Rottweiler consegue atacar a mulher, enquanto ela protege o cão dela, no colo. O dono do animal desceu do carro para conter o ataque. A mulher teve arranhões nos braços e nas costas, mas passa bem. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas deixe seu like e se inscreva no canal.